Aquela laje mais fininha, a laje mais utilizada aí no Brasil, que as pessoas utilizam para construir e eu escuto sempre uma frase muito interessante. Olha, eu sempre usei a laje H8, eu sempre utilizei e a minha casa não caiu. Posso construir em cima, vou construir em cima. Muita gente constrói em cima desse tipo de laje e eu vou falar no vídeo de hoje um conceito básico da construção de um sobrado, de um sobrado simples que não tem aquele monte de laje, aquele monte de pavimentos, né? São aí térreo e mais um pavimento em cima. O padrão que você precisa fazer é que precisa ter ali uma sapata ou precisa ter um bloco de fundação, precisa ter a broca. Isso de acordo com a sua terra, com o seu solo que está lá embaixo. Depois você precisa subir ali as colunas, os pilares. Este é o primeiro conceito básico que você precisa ter. E sempre ali num espaço máximo de 3 metros, a cada 3 metros, uma coluna, um pilar. Isto é o básico para estruturar aí uma casa, estruturar um sobrado. E geralmente o que você precisa pensar quando você está fazendo aí o projeto, quando você está construindo a sua casa, que vai ser um sobradinho. No andar de cima, sempre, sempre vai ter uma parede, passe esta parede sobre a viga da parede que está no andar de baixo. Não vai pegar, por exemplo, uma laje H8, que é a laje mais fininha que tem no mercado, que é a laje mais utilizada, e passar uma parede sobre esta laje. Não vai pegar, por exemplo, um pavimento que tem aí 3 metros por 3, que é o espaçamento de uma coluna para outra, de uma viga para outra, e fazer uma laje H8 sem nenhum reforço. Coloque um reforço, coloque um reforço ali em cada vigota. O reforço que muitas pessoas fazem nesse tipo de laje é um reforço da forma errada, que passa aquele ferro no sentido contrário ali da vigota, na parte de cima do concreto. Este reforço não tem a utilidade para aumentar a resistência da vigota da laje H8. O reforço da laje H8 tem que ser no sentido da vigota e na parte de baixo da vigota, da treliça, do trilho, na parte de baixo, em cada trilho. Você não vai fazer um reforço na parte de cima porque não vai resolver. O melhor de tudo para você fazer um projetinho deste, ainda que seja um projeto simples, é a contratação de um engenheiro para fazer o cálculo, é a contratação de um arquiteto ou de um técnico de edificações, de um profissional para te orientar, para fazer com o que você venha fazer e construir a sua casa com segurança, com tranquilidade. Mas, se você está fazendo aí no estilo faça você mesmo, não contratou este profissional, tome estes cuidados, a fundação, os pilares, as vigas. Não vai utilizar viga ou pilar com aquela trelicinha, que é muito comum a gente ver aí pela internet, porque a sua laje não vai resistir. Esse tipo de coluna, esse tipo de viga, não resiste à construção de uma casa com laje, não tem esta função, não tem estrutura para isto. Então, faça um planejamento, faça um projetinho aí na sua cabeça, vá estudando o melhor que você pode fazer, utilize pilares, utilize uma fundação adequada, as vigas adequadas, não deixe vãos muito grandes, vãos aí de no máximo 3 metros, é construir em cima, não faça parede sobre a laje diretamente, parede sobre parede, parede sobre viga. Sempre com este conceito, você vai conseguir aí utilizar a laje H8, sim, com um reforço. Eu tenho um vídeo aqui no canal, só que é um vídeo exclusivo, que está falando tudo sobre reforço de laje H8. É um vídeo exclusivo para membros, então você tem que ser assinante do canal, faz lá assinatura diretamente pelo Google, pelo YouTube, e você vai ter acesso a este vídeo. Se tiver dúvidas e querer ver este vídeo completo, se tornar assinante e não sabe como, me pergunte aqui nos comentários e você vai se tornar membro do canal, assinante do canal, e vai ter acesso a este e outros vídeos que eu falo tudo sobre construção e reforma. Vem com o Ed.